Uma frase que é bastante comum, tanto talvez se você já não tenha falado, você já ouviu falar, é não vou comer, estou de dieta. Normalmente, claro, a pessoa está dentro de um processo de dieta, mas o que esconde essa frase, não vou comer, estou de dieta? Isso mostra que quando você então finalizar a sua dieta, você voltará a comer aquilo especificamente que poderia ter sido um bolo, um pudim, um chocolate, enfim, qualquer tipo de alimento. Então, perceba que essa é a informação que você está enviando para o seu cérebro em relação àquela experiência que você está vivendo. É por isso que, na maioria das vezes, as dietas, principalmente as dietas muito restritivas, acabam não tendo um resultado duradouro. Por vezes, até tem um resultado a curto prazo, mas não conseguem ter um efeito duradouro porque você está trabalhando apenas na alimentação e não está trabalhando na parte mental, que é quem está dizendo essa frase, não vou comer porque estou de dieta. E tão logo, então, a dieta finalizar, você voltará a comer aquilo que você deseja comer, aquilo que já é do seu padrão alimentar, aquilo que já está dentro do processo da sua história de vida, né? Então, por isso que é tão importante trabalhar a parte emocional, porque é exatamente a parte emocional que vai te dar sustentação para que você realmente comece a fazer escolhas mais saudáveis e que você não passe tempos da sua vida fazendo algo específico e depois volte a fazer algo diferente. A ideia, no processo do emagrecimento, na jornada do emagrecimento, é que você possa realmente mudar o seu estilo de vida, mudar a forma como você se relaciona com os alimentos, mudar a forma como você escolhe os seus alimentos para que você possa fazer isso para toda a sua vida, porque você quer emagrecer para toda a sua vida, você não quer emagrecer apenas no período em que você está fazendo dieta, né? Você quer emagrecer para sempre, se manter magro, se manter magra. E para que você realmente consiga ter um emagrecimento sustentável, você precisa trabalhar a parte emocional, que é o que eu venho trabalhando tanto com hipnose, dentro do meu grupo terapêutico, emagrecer pela mente, todos os membros do grupo têm esse tipo de conteúdo que eu compartilho diariamente, porque é o que realmente vai fazer a diferença no longo prazo. Então, trabalhando todas as questões emocionais, conflitos emocionais, trabalho também mesmo a questão das habilidades emocionais, né? Que você precisa ter para lidar melhor com as suas emoções, porque normalmente as emoções, o tipo de emoção que você tem e a forma como você lida com essa emoção, na maioria das vezes, acaba sendo comendo, né? Então, você precisa romper até mesmo com isso, dissociar o seu emocional da necessidade de alimento do seu corpo, que são coisas bastante diferentes, né? O corpo, ele precisa do alimento, precisa de energia para sobreviver, para se manter saudável, enquanto que a parte emocional precisa ser trabalhada a partir da mente. É por isso que é tão importante trabalhar todos esses conteúdos num nível mais profundo, mais inconsciente, que eu trabalho com a hipnose clínica, que eu trabalho com todos os conteúdos que eu compartilho. Então, se você ainda não conhece o grupo terapêutico Emagrecer pela Mente, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, para que você possa acessar. É uma mensalidade extremamente acessível para todo o conteúdo que eu compartilho e todo o resultado que você terá. Talvez, se você olhar para o passado, você vai perceber o quanto você já investiu no seu processo de emagrecimento e, por vezes, sem resultados. Então, talvez seja o momento de você realmente entrar numa jornada de emagrecimento, emagrecer pela mente, que realmente vai ser duradouro, sustentável para toda a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que também estão nesse processo de emagrecimento, porque eu acho que realmente é um conteúdo que vai fazer a diferença, para que você comece a raciocinar de uma forma diferente, comece a lidar de uma forma diferente com o seu corpo e com a alimentação. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje e até mais.